Música Fala pessoal, bem vindo a mais um NB Cast, faz tempo que a gente não grava né, e nesse a gente vai falar sobre os melhores de 2016 que é uma pauta seguindo do Amigos por Carros né, que a gente acabou elegendo lá meu nome é William, e eu estou tentando adivinhar o carro que o Gustavo fica falando que a gente esqueceu de mencionar aqui é o Gustavo, e pode deixar que se o William começar a ofender o pobre do 911R, eu corto na edição Fala pessoal, meu nome é Henrique, e vai ter a polêmica do 911R de novo apesar que o Matheus não tá é então, o Matheus não tá, como é que é? Ele não estava se sentindo preparado, é isso que ele disse? é isso mesmo, eu estava se sentindo preparado para gravar do mínimo ele tava tentando procurar mais argumentos pro 911R e não conseguiu mas vamos lá, então nessa pauta dos melhores de 2016, a gente fez no Amigos por Carros a gente teve um convidado especial lá né, que foi o Renato que naquele dia que a gente gravou lá, o Renato estava lá também porque a gente gravou a parte 5 do episódio da Platinos depois eu vou comentar que grava o NB, que é só sobre o negócio da Platinos então a gente acabou estendendo para ir participar dos melhores de 2016 né então como é que é que a gente usou lá a gente vai ter as menções honrosas de cada um eu já fiz no programa, mas eu vou citar aqui também depois o terceiro é o melhor de cada um o segundo é o melhor de cada um e a escolha, o melhor carro de 2016 pra cada um aqui né então eu vou passar a bola pro Gustavo pra ele falar suas menções honrosas bom, eu anotei aqui alguns carros começando pelo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio né que é um sedãzinho muito tesudo que deu um pau no Panamera o segundo que eu peguei aqui foi o Audi R8 V10 Plus que a gente já gravou diversos NB Casts onde esse carro aparece tanto aquele lá do... aquele lá que foi a corrida lá no Drag Race junto com vários outros carros que ele conseguiu dar um pau em diversos... ele deu um pau até no McLaren, não foi? que a gente tinha visto, se não me engano? hum... eu acho que foi eu acho que foi né e é um carro que a gente não achava tão bonito até ver pessoalmente que pessoalmente o carro é bem foda BMW M2 achei um puta carro bonito, não andei não sei se andarei, mas é um puta carro muito bonito, eu nunca achei a 1M muito bonita a M2 chegou pra... pra ser mais bonita aí aqui eu anotei né, eu anotei o 911R mas eu já coloquei uma notinha na direita com a minha opinião pro carro quando o Willy começou a falar as baboseiras dele aqui ó eu daria a minha opinião coloquei o Chiron também que chegou em 2016 e tal só que pra mim é só um Veyron com um motorzinho mesmo motor só que com os cavalinhos a mais chipado é um Veyron chipado lógico mais bonito também com certeza S63 Cabriolet o Vanquish S e aquele Vanquish Zagato que são dois carros maravilhosos tem uns cachorros morrendo aqui só ignorar acho que o Vanquish sempre foi pra mim o Aston Martin mais bonito que tem talvez um dos carros mais bofos ou mais bonito já feito no DBS é foda no DBS é foda mas no DBS já falei que tem a maçaneta lá parece um Bilalzão não dá não cara o Vanquish ele só é bonito ponto é porque é mais não não mas é bonito pra caralho William sim é bonito pra caralho ponto é tá bom o William já tá bravo já tá putovado mas beleza a GTC 4 Lusso que eu acho que não citaram ou se citaram citaram bem por cima acho que não citaram não citaram né não não citaram foi a volta das quatro lanternas na Ferrari coisa maravilhosa que agora a gente tá vendo até na 812 812 né super fast é super fast isso aí provavelmente na sucessora da 488 também e finalmente voltaram com essas lanternas muito bonita a frente é meio meio discutível né assim como a 488 a frente não é não é tão bonita na minha opinião quanto a antecessora não que a da FF seja bonita só tô falando que a da GTC 4 não achei tão bonita assim devo ver esse carro tem um proprietário lá em Vancouver que comprou né eu tô voltando pro Canadá daqui em menos de 20 dias e tem um chinês que comprou o carro lá infelizmente ele comprou uma 675LT também branca com vermelho ele já plotou de roxo ou seja Deus abençoe essa pobre GTC 4 Lúcio né mas tudo bem nossa vai aparecer plotada de verde abacate nossa é o mesmo cara que tinha aventador camuflado de azul que depois virou cromada azul com teto de pele de cobra por que que os caras fazem isso hein porque são chineses e os chineses eles não querem ter carro igual sabe porque os chineses é boa você lembra você lembra daquela 599 China Edition sim verdade tinha é então tá aí o argumento tá feito é então eu sempre mandei fotos de carros de Vancouver pra vocês e sempre tinha o carro estranho meu e era sempre os chineses né aquela Tron é de lá não é aventador não aventador eu sei que tem uma Tron em Londres tem várias tem várias aventadores 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 é com o Tron porque se parar pensar é só você plotar não completamente né você chega e fala é que nem você vai no posto de gasolina você fala completa ou então você fala coloca 10 de pódio lá os caras falam não coloca 10 de fita isolante no meu carro nossa nossa senhora que rampiarra é uma rampiarra loucona mas ela tinha tudo cromada rosa e tal e é desse mesmo cara vamos ver se ele deixa o carro bonito agora é o possante que eu falei não tão possante assim que você falou que a gente esqueceu é eu juro que eu fiquei em dúvida entre colocar ele no meu top 3 mas eu acho que no top 3 eu coloquei algo similar só que eu acho que esse daí é um carro que deveria ter sido citado é ele não começou a ser entregue ainda ele tá vão começar a fabricar esse ano e começar a ser entregue em 2018 só que ele foi mostrado ele foi apresentado em 2016 31 de março de 2016 e já venderam-se mais de 1 milhão não vai falar que é o Ford GT né não é o Ford GT já venderam-se mais já tem mais de 1 milhão de reservas o Cadu falou do Model S P100D ele citou na verdade P100D só né mas pode ser o Model X ou pode ser o Model S né mas tudo bem é então sim pode ser um dos dois só que você parar pra pensar o P100D é simplesmente um um upgradezinho a mais do P95D do P90D e tal só que ele não citou em caso nenhum de vocês citaram o carro que na minha opinião vai ser o maior marco na história dos carros populares entre aspas é desse pelo menos dessa década que é o Model 3 que é um carro tão foda quanto o Model S tão rápido entre aspas quanto o Model S o Model X só que num preço muito acessível pô pra um carro que tem uma um carro que com uma recarga da bateria que pode ser que não dure nem uma hora pra carregar ele anda mais de 350 km um carro que tem 0 a 100 em menos de 6 segundos 5 estrelas no teste de segurança autopilot beleza não deve acontecer no Brasil um carro que já vendeu mais de um milhão de unidades ah eles estão cancelando o autopilot viu Gustavo a empresa que fornece o autopilot pra Tesla ela tá quebrando o contrato porque começou a ter muito acidente acho que os caras na verdade assim não é que o sistema é falho é que deve ter acontecido umas duas vezes aí os filha da puta começaram a testar é tipo começa acaba o GTA aí o pessoal vamos procurar o que que tem no GTA aí começa a andar quarteirão quarteirão pra pegar algum como é que chama algum bug alguma coisa é exatamente alguma coisa um bug tem outro termo que eu esqueci lá então assim aí os caras vão testando vão colocar na situação no carro de apuros aí começa a ter muito acidente né então eu acho que é o que aconteceu com o autopilot diz que o autopilot você pode ter como opcional mas antes o que que era a empresa a Tesla se responsabilizaria por qualquer acidente hoje você pode ativar o autopilot mas assim a responsabilidade é totalmente sua então tipo a empresa isenta você tá assinando um contrato se isenta totalmente de responsabilidade então tipo aquelas são nossas partes beleza mas se acontecer um acidente a culpa é sua tipo assim né mas isso aí segue então foi só um exemplo agora vocês não acham que um carro desse que já vendeu mais de um milhão de unidades sem mesmo terem mostrado o carro na rua mesmo vocês acham que não seria digno de ser de estar pelo menos estar nas menções então eu coloquei esse carro nas minhas menções eu coloquei esse carro nas minhas menções qual que é o valor dele? 35 mil dólares 35 mil dólares é um preço competitivo né vamos ver a quanto chega aqui é se no Brasil vier pela Tesla com isenção de imposto as coisas devem chegar por uns 6 milhões de dólares tipo assim o problema Gustavo é exatamente isso que você falou o carro não foi lançado ainda não tem teste não tem nada então é um carro que eu nem considerei mas com certeza se tivesse lançado tivesse teste com certeza eu teria no top 3 lançado ele foi ele simplesmente só não foi para as ruas ainda mas tecnicamente ele foi lançado em 2016 é o primeiro protótipo mas sei lá você pode reservar o seu por mil dólares exatamente você reserva por mil dólares depois você paga mais 34 mil dólares e o problema é que só vão começar a entregar daqui a muito tempo então é arriscado que a Tesla vai fazer aí um cara dá um golpe rouba e vai para outro lugar e já viu né John DeLorean tipo assim tipo assim a Lotus né Lotus e John DeLorean é tipo isso daí mesmo verdade só que esse é um carro que eu tenho certeza que no futuro todo mundo vai querer ter porque cara são um milhão de veículos já vendidos verdade cara é muita coisa muita coisa entendeu e é um carro que eu com certeza teria daqui uns lógico hoje não teria esses 35 mil dólares o William tem e o Henrique principalmente mas mas se chegar no Brasil 35 reais né se chegar no Brasil quem sabe então vai que se no Brasil chegar para uns 120 mil reais o que eu acho que o que eu acho que não sei quanto custam Prius aqui é 150 é por aí 150 e a i3 eu sei que a gente está comparando o híbrido totalmente elétrico não o i3 ele era 250 acho que com a invenção está 180 agora eu acho bom se esse carro chegar a uns 150 eu digo para você que é competitivo sim com certeza eu tenho certeza que venderia muito mais mas não vai chegar mas o problema do Tesla é que vai ser o seguinte você vai ter que preparar a cidade a nossa cidade não tem nem cara é o que eu falei já a gente joga esgoto no Rio cara como você quer carro elétrico a gente tem um carro muito mais grave então assim mas já tem carregador de celular no ônibus verdade mas é um negócio simples né você pode carregar o seu Model 3 no ônibus ah lógico você para do lado você joga o carregador você vai andando junto né é vai que ó o i3 custa 43 mil dólares começando a 43 mil dólares 7 mil dólares mais caro do que seria o provavelmente o Model 3 sim autopilot né o Model 3 pelado que abaixaria uns 40 mil reais deve chegar chegaria por uns 150 mesmo por aí é se o Elon Musk não for preso por algum tráfico de cocaína eu acho que esse carro pode vir a ver as ruas e ser um sucesso é verdade vamos ver não vamos ver não estou levando muita fé esse é o seu carro oba oba tal é um carro que vocês não citaram só eu e o Henrique aqui para usar a cabeça e citar meu Deus que mais tem dimensão honrosa foram só essas essas e aí Henrique o que você tem nossa só isso ué você está de brincadeira comigo né tecnicamente puta que pariu bom eu falei que eu vou ser duramente xingado né que a menção honrosa aqui tem menção pra caralho e tem certeza que você tem de carro bom o primeiro que eu coloquei aliás os dois primeiros que eu coloquei na menção honrosa são hot hats quem conhece sabe que a gente gosta muito de hot hats brasileiro é um povo que é carente de hot hats então eu coloquei aqui o Focus RS verdade e o Golf GTI Club Sport pode ser o S ou não aí depende de qual que é o critério que vocês estão colocando mas em suma é um Golf com um body kit um pouquinho mais bonito que o GTI 2.0 turbo são 315 cavalos se não me engano você pode ter opção com câmbio manual de 6 marchas ou DSG 0 a 100 em 6 segundos 1360 quilos ele chegou a bater o recorde em Nürburgring tração dianteira confesso que eu não sei como é que ficou isso eu sei que o Club Sport S eu acho que ele é recordista ainda eu acho que ele é recordista ainda o que eu tenho certeza é que o Club Sport S quebrou o recorde do próprio Club Sport mas eu não sei se algum Megane trophy da vida entrou aí e fez alguma coisa o preço é o mesmo é o mesmo aliás não desculpa é 35 mil libras o preço desse carro eu acho que é um carro muito bonito também não foi citado lá no APC mas esse carro tá na Evo Car of the Year de 2036 é um carrinho muito legal saindo desse patamar de Hot Hat tem Audi R8 que já falaram o carro é muito bonito inclusive a gente foi ver um esse final de semana né William lá na Caraíga a configuração tá muito bonita e o preço do carro é... sei não viu eu acho que vai vender pra cacete quanto era mesmo? era um milhão cento e quarenta milhão cento e quarenta completo com kit de carbono inteiro e etc exatamente carro muito legal o Henrique só um comentário rapidinho envia aqui o lab timing de Nürburgring North Life Golf GT e Club Sport S sete minutos quarenta e sete ponto dezenove isso é quase tempo de Murcielgo LP 640 e quase tempo de 599 GTB Fiorano impressionante mais rápido que M3 GTS olha só que C6 e 06 olha que incrível foda né olha que nível chega um motorzinho quatro cilindros turbo e câmbio DSG isso sem contar melhorias de suspensão e etc então como eu já falei Audi R8 a versão nova V10 Aston Martin DB11 também foi citado no APC acho que não podia ficar de fora que a Aston vem numa monotonia já há alguns anos parece que é o primeiro suspiro de revolução apesar de achar que também chegou meio tarde indo pro lado da Mercedes tem o AMG GTR que apesar de eu achar a cor ridícula aquela cor de lançamento o Zenfair que teve aqui no Brasil na Casa Fasano isso Green Hell em homenagem a Nürburgring North Life eu acho que é um carro que vai impressionar bastante não cheguei a ver teste desse carro ainda como é que tá etc mas eu acho que é um carro que vai vir pra impressionar bem já se falava muito bem do AMG GT e do GTS por que não o GTR apesar que vai ter uma versão um pouquinho mais apimentada dele né parece que sim sim AMG GTRS nossa senhora e depois o que vai virar GTR SR vai virar um loop infinito SRS Plus é tipo assim S né a Mercedes gosta de um S não é GTR RSS sei lá mas é isso aí tipo a Jaguar fez aquele XKR R é XKR S GT ah é quando acaba coloca GT então AMG GTR S GT pode ser quem sabe ou então dá pra você fazer um anagrama tipo socorro eu me subi no ônibus em Marrocos que se ele é o contrário é a mesma coisa fica AMG GTR SR GT é então exatamente sensacional ainda no campo ainda no campo Mercedes tem a EMA3S um desempenho absurdo pra um sedã nós já falaram bastante também no APC não vamos estender muito aqui com esse carro Ferraris tem F12 TDF que também ficaram na dúvida 2015 2016 como é que a gente cita mas Horacio Pagani acabou de retirar dele então vamos considerar com 2016 exatamente é verdade é teve também a GTC4 Lusso que o Gustavo já falou desse carro que parece ser uma evolução muito grande da da FF LaFerrari aperta coloquei nas menções honrosas não coloquei nas escolhas porque eu acho muito over mas o carro é do caralho a gente já falou bastante aqui do Holy Trinity a LaFerrari aperta nada mais é do que uma LaFerrari sem o teto pra você curtir com cabelos altos indo pra Porsche o Panamera novo que ficou muito bonito confesso que eu nunca fui muito fã do Panamera essa geração nova tá excelente é de visual teve o a série 718 tanto o Boxster quanto o Cayman que tão aí detonando o M2 em circuitos com motor de WRX 911R que apesar de todas as polêmicas eu não teria o carro mas eu até que comecei a entender a proposta do carro prefiro muito mais uma GT3 ou esperaria GT3 Mark II 991 Mark II desde o carreirinha básico até o Turbo S são carros que tão dando uma lição de preço desempenho usabilidade no dia a dia hoje se tivesse que comprar um carro zero até 600 pau acho que eu ficaria com a carreirinha 991 Mark II Cayman GT4 entraria? não né que é 2015 não não é GT4 não é antigo defasado é defasado velho tá desculpa então vamos pra Lamborghini o Huracan Spyder caralho ele que fez o alfabeto é lógico eu falei que tinha menção rosa pra caralho o Huracan Spyder e aí vale o mesmo da LaFerrari aperta é uma Huracan todo mundo já sabe quais são os pontos positivos e os pontos negativos tem muito mais ponto positivo do que negativo anda pra caralho some-se isso a sensação de cabelos ao vento Ford GT que não se sabe muito ainda mas vale citar aqui nas menções honrosas o carro parece do caralho ele não foi lançado em 2015 que eu lembro que eu vi ele no salão do automóvel no Canadá de 2015 isso em fevereiro então o Leone até comentou alguma coisa que foi lançado acho que em 2015 mesmo só que assim foi lançado começou a ser entrega esse ano não tem nem teste ainda então assim é um carro que eu nem citei é eu nem citei no Amigos por Carlos porque é um carro assim tipo provavelmente eu vou citar nos melhores de 2017 mas como não tem nada você não citou que você tem rancor do que a gente viu no salão do automóvel nossa sem comentários não é começou a entregar você que mandou as fotos começou a entregar agora em janeiro você está louco aquele salão do automóvel é a parte aquilo mas tudo bem então o próximo que eu ia falar é o NSX que vem já na trajetória de conceito desde 1977 e foi lançado agora também veio junto com o primeiro é tipo isso chegou a cena dirigindo os dois McLaren 675 LT Spider vale o mesmo argumento da Huracan e da LaFerrari é um carro que eu não gosto mas é um carro que eu respeito é eu não gosto da 675 mas eu respeito o carro o carro deve ser do caralho eu só não gosto do carro não gosto do visual não gosto do onco não gosto de várias coisas mas o carro deve ser do caralho então vale aqui o mesmo argumento igual eu já falei da Huracan e da LaFerrari tudo que a 675 LT tem que deve ser muita coisa o carro deve ser do caralho com a sensação de cabelos ao vento Bugatti Chiron ou Veyron depois toma Whey Protein vocês escolhem e na parte dos elétricos o Tesla tanto o Model S X já falou bastante também em um NBcast dos vídeos da semana essas são as menções honrosas e tenho certeza que estou esquecendo gente aqui caramba meu você fez uma lista mesmo o pessoal ia te enxergar se fossem amigos por carros mas vamos lá no programa eu citei alguns tipo Focus RS que é um hatch muito importante um dos melhores você testou ou não testou lá na Inglaterra eu acho o que? você testou o carro não testou? Focus RS? é lá na Inglaterra saiu até no Top Gear o BB que engraçado cala a boca o rapaz lá era mais moreninho viu só isso Ford Focus RS não foi pro Rio de Janeiro não foi pro Rio de Janeiro foi pro Aracaju Ferrari 488 Spyder Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Audi R8 normal no caso eu citei o Spyder no programa que estava com conta do ano o Porsche 718 Boxster que eu até comentei que esse carro o Boxster S está andando na frente de M2 e um carro que acho que ninguém esperava que eu vou citar que eu citei no programa foi o Dodge Viper ACR que é um carro é um super carro com desempenho de mega carro não de hiper carro vai mas esse carro é 2016 porque eu sinto que ele é tão velho o protótipo dele é 2015 porque foi no início de 2016 ele deve ter lançado tipo anunciado no final de 2015 e começou a entregar logo em seguida em 2016 então ficou tipo lá atrás sabe janeiro parece 2015 né assim esses foram as minhas menções honrosas mas outros carros que eu não citei que eu realmente não coloquei na lista depois eu vi o que vocês falaram e o pessoal do programa falou que é o Remake eu devia ter colocado apesar que ainda não é o modelo final citaria também o Remake realmente inacreditável acho que esse é o carro que o Gustavo falou do Model 3 na verdade eu acho que é esse que está vindo para revolucionar que é o Remake uma Ferrari aperta também não mencionei mas merecia apesar que é um carro que lançou no final do ano não deve ter teste mas eventualmente alguma revista deve pegar emprestado mas eu colocaria mais como 2017 o NSX como vocês falaram mas eu acho que é um carro que veio não sei eu coloquei aqui mas eu não sei se eu citaria se eu mudaria essa menção rosa porque o NSX acho que ele veio tarde demais ele perdeu o timing a mesma coisa da 12C então se é o carro animal mas acho que ele perdeu um pouco o timing se tivesse vindo há dois anos antes eu acho que ele tinha revolucionado muito mais MA3S eu acabei esquecendo mesmo realmente é MA3 carro fedido animal e GTC 4 Luz são acho que se fosse mudar as minhas menções rosa adicionaria essas e no programa eu deixei anotado aqui o que cada um citou o Corny citou a Alfa Romeo a Julia Quadrifoglio BMW M2 a BMW Série 59 a M550i o Ford GT mas a gente já comentou que tipo é um carro que eu não vou nem comentar assim porque ele considera mais 2017 Lamborghini Huracan Spyder Mercedes AMG MA3S Porsche Panamera o Leone citou o TTRS Roadster apesar que não tem teste deles ainda eles estão saindo os primeiros agora R8 V10 Spyder novo McLaren 675LT Spyder 488 Spyder Ferrari Lamborghini Huracan LP 580-2 o Bugatti Giron BMW M2 ele citou até a M240i que é a nova sucessora da M235 que a gente testou até no mix por carros BMW Série 5 nova ele citou o Nissan GTR Nismo perdão porque é o seguinte eu acho que não tinha que ter esse carro porque o Nismo ele só vai atualizando todo ano então não é um novo modelo mesmo né apesar que ele anda mais que a MG GTR em North Life ele está com 2 segundos acho que se não me engano mais estava que a MG GTR o Nismo não é o carro exatamente atual né o Cadu veio com a esvelharia dele tipo Cadillac CT6 meu Deus não sei nem o que que era isso ele citou Camaros L1 mas eu corrigi ele no programa comum um LE na verdade os dois mas o mais importante é um LE realmente é um LE que revolucionando colocando dando susto em M4 M4 ele citou BMW HOMAG que não tem nada a ver isso é um protótipo McLaren 570 GT ok Mercedes Maybach S650 Cabriolet diferente do Gustavo que ele citou S63 S60 Asguard que é a blindada de fábrica la Ferrari aperta o golpe de marketing 911R Bentley GT Speed Ford Raptor F150 a gente viu no salão automóvel BMW S5 M760L X-Drive aquela porcaria da centenário e o Renato MA3S Aston Martin GT12 meu Deus Aston Martin DB11 BMW M2 Honda NSX Alfa Romeo Julia Quadrifoglio e é isso daí são as menções honrosas do Amigos por Carros e agora eu vou passar para o Gustavo para ele falar agora sua terceira opção do terceiro melhor carro de 2016 manda ver Gustavo antes do Gustavo falar teve um carro que eu ia falar aqui só que eu fiquei meio sincera 2015 ou não que é o Ben Teiga é verdade será que é 16? eu acho que é 16 comecinho eu não lembro e aí eu dei uma olhada o Viper CR é 2015 mesmo é mesmo? é mas ele não foi anunciado em 2015? tem fotos dele na rua já em 14 de maio de 2015 é estranho porque eu não lembro do... bom, mas tudo bem vamos saber sim e um carro que eu realmente esqueci também de mencionar era a 570S né? a McLaren que é o sapo o sapo feio coitado que foi um puta carro também porém minha terceira é... minha terceira escolha aqui é a sucessora da deusa ó toda poderosa GTO Ferrari F12 TDF justo eu coloquei eu coloquei em terceiro lugar porque é difícil quando você tem uma paixão que no meu caso é 599 GTO quando chega a sucessora você sempre espera que o carro seja pior do que possa ser só que em questão... como assim pior? eu digo por exemplo o Ian o carro favorito do Ian 430 Scuderia ele não gosta da 458 Speciale não vai gostar da 488 versão semi-pista provavelmente no gosto entendeu? no gosto não, eu acho que ele é bobo pra mim a GTO ainda é melhor e o Ian começou com as ofensas cara, não é isso não tem sentido é porque ele gosta muito do carro tudo que for vir que ele não ele vai achar pior não tem como e ela funciona assim eu tô dizendo é que beleza com certeza a F12 TDF é um carro melhor do que a 599 GTO só que eu ainda prefiro a 599 GTO entendeu? ô pessoal peraí não, peraí me deixa contra-argumentar isso daí eu uso o meu Startup até hoje pra mim é o melhor celular do mundo nossa fica à vontade bom e a Nokia tá relançando o 3310 ah, é verdade e a Nintendo tá lançando o Nintendinho de novo, né? nossa bom, portanto minha terceira escolha F12 TDF eu vi aquela amarela deixa eu perguntar por que você prefere a GTO do que a TDF? não sei, William não se dá pra explicar um amor sensação de canto caindo pode ser também chicoteiro chicote isso daí na F12 não tem tanto por causa de um barulho? é isso? William não chama de barulho o William tá foda hoje o William tá foda eu entendo vocês, velho comente um pouquinho sobre a TDF do Horácio por favor então, mano eu vou falar eu serei molestado mas eu não achei tão feio assim não o vermelho eu não faço ideia que vermelho que seja aquele lá nunca vi o vermelho parecer não é deve ser TaylorMade é, provavelmente é TaylorMade que ele é mais escuro que Fuoco mais escuro que tudo a faixa é TaylorMade sim, sim a roda é TaylorMade é tudo TaylorMade a roda achei bonita o que que é? o batonzinho? é o batonzinho branco é o batonzinho o batonzinho do Bagri a coisa que eu menos gostei no carro foi o interior cara achei que o interior é uma cor meio sei lá, cara meio estranha eu tô lembrando eu tô lembrando do Ian que você tava falando o Ian é muito engraçado quando o contraria a ele ele fala não? você já viu ele no grupo? ele é muito engraçado ele tipo ele não aceita a verdade é muito engraçado quando alguém fala não, não é é verdade não, não é eu acho que ele é bizarro cara, bom mas tudo bem qual que é o seu terceiro? vai ser o que? F12TDF ah, é justo o meu terceiro lugar deu empate um empate porque é, eu vou explicar porquê quem escutou o NBcast do Saulo Automóvel sabe que a gente tava com um convidado lá que é o rapaz que filma de pé o Vinícius Paz e a gente sempre teve uma discussão que é assim M235 ou Audi TTS e aí o William também entrou nessa discussão e a gente acabou indo pro TTS só que o nível acima que era BMW M2 e Audi TTRS é uma pergunta que a gente nunca soube responder mesmo porque a gente não andou em nenhum dos carros e etc e tal então meu terceiro lugar ficou dividido entre Audi TTRS e BMW M2 eu não sei nossa, eu tô com medo tô com medo que vai ser o seu primeiro então é, pois é eu disse que eu ia ser duramente massacrado mas assim eu preferi manter as escolhas em carros que eu teria não que eu não teria uma F12 etc e tal mas em carros assim que eu gostaria muito de ter foi assim que eu julguei o meu top 3 e esses dois carros são carros que me chamam muita atenção por conta da parte dinâmica deles são carros que não são os super ou hiper esportivos mas são carros que tem desempenho compatível com com a faixa de preço são carros de tamanho reduzido são carros com centro de gravidade muito baixo são carros bem acertadinhos assim pra aquela estradinha secundária de final de semana a BMW M2 a gente já falou bastante sobre ela no programa certo? acho que não não convém ficar voltando aqui pra falar do carro a não ser que o carro agora também tem a opção do câmbio manual pra quem não quer o DCT o carro tem a opção de câmbio manual e o TTRS é um 2.5 5 cilindros com injeção direta de combustível 400 cavalos transmissão DSG que a Audi chama de S-Tronic de 7 marchas tração nas 4 e não é Haldex é tração permanente então tem tudo pra ser uma mini huracã esse carro esse carro é um sonho meu tenho muita vontade de andar tenho muita curiosidade acho que vai vir pro Brasil alguém comentando sobre ah deve vir é isso aí bom então sua segunda vai deu empate então TTRS e M2 a terceira deu empate terceira perdão é bom beleza a minha terceira tinha escolhido um amigos por causa que foi o Ford o Shelby GT350R que é uma versão mais extrema do Mustang ele pega direto M4 GTS na verdade pela segunda vez dando uma surra na BMW primeiro com o Mustang Boss Laguna Seca em cima da M3 GTS o William tá atacado hoje hein Henrique até mais rápido que a GT3 RS também 997 Mark II 3.8 e agora Ford mais uma vez mandando o bem com o GT350R pra quem duvidava que a americana não sabe fazer carro que faça a curva tá indo muito bem a Ford parabéns alemãs tremeivas é Ford 350 Shelby GT350R Mustang né bom no programa o Corny citou o Remake Concept One aliás foi uma surpresa ele ter citado tipo o Corny como terceiro não fala tanto que gosta de acelerar e ver as foquinhas chorando não é assim com o motor a combustão não esperava que ele fosse com o Remake o Leoni em terceiro escolheu o MG GTR realmente incrível eu tô esperando muito pra ver esse carro o Cadu escolheu o Tesla PCMD que a gente falou tanto o Model S quanto o Model X que deu aquela surra absurda no Challenger Hellcat no Top Gear o Renato citou a McLaren 675LT Spyder a versão conversível semipista da McLaren que eu acho que é o melhor produto dessa faixa da McLaren começou com a 12C semipista do Facelift vai digamos assim então dizem que esse aí é o melhor produto McLaren até hoje de gusto benefício e é isso daí então vamos pra segunda agora vou passar a bola pro Gustavo de novo qual que é a sua segunda melhor carro de 2016 Gustavo minha segunda é justamente essa que você acabou de falar a tão esperada 675LT Spyder porque convenhamos que é de se admirar um carro desse ter um desempenho tão grande similar ou até maior como dizem do que a P1 que é um hypercar cara isso aí eu lembro do Chimie comentando quando eu conheci ele lá em na Bélgica ele falando que a McLaren não vai admitir mais secretamente entre os proprietários não vou falar a versão Spyder que na época também nem tinha Spyder tinha fechado ainda a 675LT é um produto mais rápido que a P1 assim no Burguim isso é impressionante porra ou se é e na minha opinião corre maravilhoso capota aberta ainda pra você colocar mãozinha assim e dar tchau quando você estiver dando pau no Porsche cara dá medo do que vai ser essa próxima geração da McLaren é isso que que é 720S é 720S não é o que estão chamando ou de um B70 ou B40 sei lá esse bagulho vai ser louco gostei do comentário de alguém lá do grupo que eu dei risada é verdade uma coisa é certeza o carro vai ser feio eu gostei desse comentário bom eu apoio os comentários também que pelo amor de Deus uma coisa mais bonita dos últimos tempos é a 12C nossa eu acho que o carro não vai ser feio eu só acho que não vai ser bonito não é aquele carro que você vai olhar e falar caralho que coisa linda que tipo vem com isso na minha opinião mas eu acho que vai ser mais bonito que a 12C eu achei estranho na foto que surgiu desse carro já não sei se vocês repararam mas parece que a lateral não tem nada não tem maçaneta não tem nenhum buraco vocês repararam nisso? é como se fosse uma chapa de metal reta eu achei bem bizarro isso por sinal será que a McLaren achou a solução de abrir a porta que dava problema na 12C? só se for magia será que a Apple ajudou? quem sabe o nosso e a sua segunda Henrique? bom minha segunda a Alfa Romeo Giulia Quadrifone olha porque o Alfa Romeo Giulia Quadrifone é um que Jeremy Clarkson já disse quem é Gearhead de verdade tem que ter tido pelo menos uma vez na vida um Alfa Romeo deixando essa paixão de lado essa lasanha só quebra não tem mecânico blá 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 é uma bosta blá 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 vamos e convenhamos que se a gente falar deixa eu ver uns 10 anos para trás até um pouquinho mais o que se tinha no setor de sedã esportivo era uma puta hegemonia alemã certo? se tinha é C63 Audi RS4 que não deu nem puxeiro e M3 puta que pariu M3 BMW M3 é tinha Cadillac e o CTSV mas o CTSV tinha tanto recall que pelo amor de Deus então tentaram fazer alguns produtos para competir com esses carros mas não conseguiram e desde então vem nessa hegemonia a RS4 acabou ficando para trás C63 M3 C63 M3 C63 M3 agora parece que a gente tem um concorrente altura pelo menos é o que está se esperando que é o Giulia que é um carro muito bonito e a versão quadrifoglio traz o que é de melhor no carro 505 cavalos motor 2.9 V6 biturbo 0 a 100 3.8 segundos e quase 450 libras pé de torque e um carro que virou North Life em 7.32 é isso? E eu não lembro eu tinha falado num programa que era acho que era 6 segundos mas sabe que a Panamera Turbo se eu não me engano e o tempo do cara foi de calça jeans de camiseta e um capacetinho simples isso foi foda italianinho foda bom a minha segunda então meu segundo carro que eu comentei no programa foi o Porsche 911 carreira S 991 Mark II encontraram que eu falei que muitos escolheram no caso aliás antes disso vou até citar aqui o Corny acabou citando o Chiron o Chiron que eu falei o carro não tem nada ainda dele vamos esperar os próximos testes então talvez o carro que eu escolheram em 2017 vamos ver o Leone citou 911R o Cadu citou o Chiron o Renato 911R e eu senti o Carreira S 991 Mark II 991 Mark II eu dirigi num evento de um pé do Motor Grid eu dei uma volta com um amigo que é da Porsche do Brasil cara o carro excepcional que ele anda ele parece o 911 Turbo e eu não senti lag também no acelerador coloquei num modo mais foda lá cara é que assim eu não fiz curva muito rápido mas quando você vira um pouco mais o volante você percebe você entende a roda traseira estersante mas é meio bizarro o carro parece que te chupa pra dentro da curva a gente vai pegar ainda no Amigos por Carlos pra testar pra valer aí que eu quero colocar o carro de curva mais rápido pra ver como é o comportamento mas cara sabe aquele carro que você sai encantado quando eu andei eu falei meu esse carro é do caralho precisa ter um desse um Carreira S 991 Mark II foi nesse momento que eu tive a discussão com o Corny com o Leone com o Renato no 911R que eu falei que é muito caro que é um carro que tipo em comparação ao 991 o Mark II o Carreira S é um milhão a mais e até vocês vão ver um cartigo que eu tava editando ainda hoje vocês vão dar risada que eu alonguei um pouco essa discussão com o Corny num cartigo do 911R ficou engraçado até que eu nem lembrava dessa discussão que a gente gravou antes de eu viajar lá pro Nordeste e o 911R é uma coisa assim eu acho que é um carro que a Porsche vendeu como um carro pra entusiasta eu não acho que é entusiasta eu acho que se fosse ela teria produzido em série então ela deixou muita gente chupando o dedo inclusive tem dois proprietários aqui no Brasil que queriam ter o carro e acabou vendendo seus Porsches que ficou com raiva que eles queriam o 911R acho que a Porsche fez cagada em ter limitado a produção eu acho que quer limitar beleza aumente isso aí vai ter que ser o dobro tem que ser uns 2 mil foi 991 unidades e o injusto foi que ela ofereceu exatamente pro proprietário de 918 então é muito proprietário de 918 aliás comprou o 911R como investimento e provavelmente vendendo logo em seguida então assim não é que eu acho ruim em 911R mas eu acho que você vai se divertir tão bem quanto um Carreira S que você pagando um milhão a menos então eu escolhi o Carreira S 991 Mark II tá então vou passar a bola pro Gustavo agora que ele vai falar sua escolha o melhor carro de 2016 o carro que você teria Gustavo bom eu acho que a maior surpresa que teve nesse ano foi o Rimac Concept One certo vocês sabem que eu sou que eu gosto muito dessa nova tecnologia de carros elétricos e pra Rimac foi uma empresa que começou do nada e começou fazendo história já porque lembra quando a gente gravou sobre esse carro num dos vídeos da semana que eu mesmo disse que eu não saberia falar sobre o carro porque até então a única informação que a gente tinha sobre isso daí era o do vídeo do Salomondrin e um outro vídeo aleatório dela dando pau e não lembro que carro que era que a gente eu até citei eu falei meu eu acho que isso daí pode ser um golpe de marketing que ele deve ter pago era a LaFerrari LaFerrari 918 né que eles fizeram alguma coisa assim só que pra você parar e ver eu li uma matéria ontem falando que a Rimac vai ser a empresa que vai fornecer é a Rimac eles estão chamando de Rimac né que eu e eu eles estão chamando de Rimac né não Rimac é Rimac então agora imagina que essa empresa que surgiu do nada vai ser a empresa que vai fornecer a bateria pro Hypercar da Aston Martin com a Red Bull pra uma empresa que tem carros de Fórmula 1 no caso a Red Bull pros caras confiarem tão bem nessa empresa que chegou do nada a ponto de pegar a bateria dos caras e colocar no carro deles no Hypercar deles que estão falando quais são os bagulhos mais incríveis já lançados é de se concordar que o que essa empresa tá fazendo e principalmente com esse carro deles é algo espetacular digno de ser chamado do melhor do ano vocês não acham pelo menos pra mim o Matt Rimac que é o criador ele nunca escondeu que o objetivo do carro é ele desenvolver tecnologia e ele venderia essa tecnologia a gente teve um episódio do vídeo da semana que a gente comentou longamente eu expliquei várias coisas do Rimac eu fiquei realmente encantado com o carro é o tipo de carro que se eu tivesse muita grana aqui no Brasil independente de eu ter aqui no Brasil ou ter fora eu teria esse carro eu ia atrás procurar o Matt Rimac conversar com ele falei cara me interessei queria ter um carro como é que faz que realmente a tecnologia é um negócio inacreditável Gustavo você citou da Red Bull eu li uma notícia hoje talvez está exatamente oposto do que você está falando a notícia que eu li hoje estava falando que o motor do RM001 vai ser um motor V12 aspirado 6.5 tornado preparado pela Cosworth que é tipo o 6.0 que você não vê hoje DBS Db9 tudo a linha Aston então assim está falando que só vai ter esse motor e vai ser mil cavalos você está falando que é exatamente o contrário essa notícia que você viu procede mesmo eu não estou falando que o carro vai ser elétrico eu estou falando que provavelmente vai ser um híbrido assim como todos os hypercars de hoje em dia e que a bateria da parte híbrida do carro vai ser da RIMAC porque o que eu li é que ele iria ter motor Cosworth e até a bateria do RIMAC e tinha até mais uma informação que eu passei lá que eu não me recordo agora eu não lembro se era câmbio de não sei quem mas era alguma mistureba da hora que eles iam fazer mas é interessante que na reportagem que eu li ele só fala exclusivamente de ser V12 aspirado não vai ser híbrido interessante né depois eu te mando a gente conversa eu quero ver essa reportagem beleza eu vou dar uma olhada nessa reportagem que você mandou depois eu te mando esse que eu li que eles não falam em nenhum momento híbrido eu falo só do V12 aspirado 6.5 Cosworth de mil cavalos mas tudo bem beleza isso aí então a sua se fosse ter um carro de 2016 o melhor RIMAC pra você na minha opinião o melhor é ele mesmo realmente o RIMAC é um negócio inacreditável né Henrique manda ver bom vamos lá pra mim o carro de 2016 seria hoje assim se tivesse uma enquete você só pode escolher um carro se tiver um limite de preço pra você levar pra sua garagem seria esse carro que eu levaria uma Ferrari 488 Spy oh louco é eu eu assim sempre fui ferrarista mas nunca fui muito fechado assim só esse mundinho tal e acabou confesso que quando lançou a 458 pra mim foi um soco no estômago eu simplesmente detestei o carro de todas as maneiras que vocês possam imaginar design ronco e outras coisitas mais com o tempo o tempo vai passando aí você vê que o carro é muito mais do que aquilo não é só um desenho não é só um ronco tem todo um propósito por trás daquilo só que o que a Ferrari errou na 458 eles conseguiram consertar na 488 é um carro que na minha opinião é muito mais bonito é muito mais harmonioso tem um ronco mais legal ainda mais você colocar um escape novitec é um carro que agora não deve nada de performance é um V8 turbo com 670 cavalos era assim em 3 segundos e tudo isso com a possibilidade de você abrir a capota ela ficar meio targa e você ter lá seus cabelos aumentos para andar na sua estradinha secundária na Itália fora isso ela tem toda aquela tecnologia embarcada que a gente já falou em outros episódios mas a que mais me impressiona é o torque vectoring que nem sei se chama assim torque vectoring mas ela só despeja o máximo de torque na última marcha porque é tanto torque que eles compensam isso para o carro conseguir sair do lugar é um carro que tem desempenho impressionante principalmente acima de 200km por hora é uma situação que raramente a gente vai conseguir testar aqui no Brasil mas há de se tirar o chapéu e o carro é maravilhoso a gente foi esse final de semana eu gosto a gente foi esse final de semana né William lá na Ferrari para ver a quanto a gente MTB nova que chegou e cara eu fiquei parado olhando para o carro uns 15 minutos já faz um tempo já que eu não sei o que é isso de tão bonito que é o carro de todos os ângulos por dentro o acabamento deve ser um carro confortável deve ser um carro que dá para acabar usando um pouquinho mais aí no meio da semana isso aí quer falar uma coisa Gustavo é um puta carro de verdade de fato mas você prefere a 488 Spyder do que uma F12 TDF ou Henrique? prefiro hoje eu prefiro tá bom é um puta carro é um puta carro eu não consigo a traseira eu acho espetacular de perfil eu acho espetacular eu não consigo eu só não consigo gostar da frente ainda vai muito tempo ainda para eu conseguir me acostumar agora quero ver qual é a 8002 Super Fashion que ela vai ser muito demorada para conseguir gostar daquele carro vamos ver Gustavo porque é o seguinte o desenho de projeção é sempre complicado eu não gosto principalmente os desenhos de projeção da Ferrari quando eu vi o da Enzo o primeiro eu falei ah credo meu Deus esse carro horrível quando eu fui ver outras fotos tá pior ainda mas eu fui vendo tal depois eu vi pessoalmente e aí ok hoje eu acho ok eu prefiro a Ferrari acho muito mais bonita mas é totalmente diferente eu não sei já comentei isso não sei se foi aqui no Amigos por Carros as fotos de press release da Ferrari são péssimas precisam mudar a equipe porque dá uma impressão totalmente horrível do carro eu concordo mas já saíram umas fotos do carro na rua e esse que tá sendo não na rua carro uma na foto na apresentação do carro é dentro da fábrica parece né e o outro é daquela amarela meu o carro tá tão feio quanto isso se não tiver pior então calma deixa ver mais fotos porque é o seguinte eu tava olhando as fotos da 488 Challenge que lançaram recentemente né eu vi as fotos do PSU e falei meu Deus que é horrível aí eu fui ver já um vídeo de lançamento da 488 Challenge nossa do caralho achei assim tipo na apresentação com a galera já achei do caralho vamos ver como é que vai ser essa história da Superfest né mas foi uma surpresa a escolha do Henrique então cara eu entendo o Henrique assim eu tenho exatamente uma opinião diferente do Henrique pra mim a 458 foi uma das Ferraris mais incríveis que lançou quando lançou a 430 eu fiquei hum a traseira eu gostei porque lembra a Enzo mas a frente não tenho certeza mas acabei acostumando agora uma coisa que eu vou na opinião acho que contra a mão de todo mundo principalmente dos Ferraris que ficam putos quando eu falo quando eu vi a frente da escuderia eu falei hum fizeram merda porque eu achei eu achava o carro já arredondia e fiz aquele para-choque meio quadrado ainda hoje eu olho meio torto pra frente da escuderia eu acho a frente da 430 normal mas bonita mais harmoniosa na minha opinião mas você para pensar a mesma coisa que dizem da F12 berlineta com a F12 TDF a frente da F12 berlineta querendo ou não ela é mais harmoniosa da berlineta da berlineta sim sim e a da TDF é algo mais agressivo mas por exemplo vamos voltar então a Stradale eu acho o design da Stradale muito bonito agora por exemplo da escuderia eu já não acho tanto mas você entende entendeu assim entende porque ela é agressiva mas é tipo é exatamente a opinião que eu tenho da TDF aliás já aproveitando pra falar a F12 TDF é é a minha escolha tá que eu te escolhi não amigos por carro na F12 TDF é a mesma opinião que eu tenho da escuderia você olha a F12 TDF eu não acho carro bonito mas assim porque ele tá muito stock caro ele é muito apelativo sabe quando o carro é tão agressivo e tão animal mas ele apela pra ser aquele negócio fodido com certeza a F12 berlineta é muito mais bonita só que assim você olha o estilo de como é desenhado você fala caramba o propósito do carro é tão incrível né então você assim eu respeito pra caramba a F12 TDF aliás eu acho que a F12 TDF é um carro que a GTO não é porque a GTO o que eu acho da GTO dá a minha opinião aqui não sou ferrarista hein vão me xingar bom desde a 599 GTB eu acho que a Ferrari errou fodidamente na proporção do carro quando eu olhei a 599 GTB pessoalmente eu falei meu Deus isso é um ônibus andando muito grande perto das maranelas que eu achava uma proporção perfeita assim aí quando eu vi uma 599 parada de uma 550 eu falei meu Deus olha o que os caras fizeram que cagada mas beleza você entra na 599 ela te encanta pela força o design da porta e o perfil do carro acho que é uma das Ferraris mais bonitas não gosto da frente não gosto da traseira independente se for GTB ou se for GTO mas assim aí os caras vão querer fazer uma versão semi-pista primeiro que usaram o nome erradamente na minha opinião tem nada a ver com GTO mas tudo bem beleza resgataram o nome como GTO Superfast Luz agora Superfast resgataram como Luz Califórnia também beleza não acho que colocaram o nome errado mas beleza e eu acho a GT é muito grande também é o mesmo problema da GTB e é um carro que tinha que ser semi-pista mas ele não consegue fazer ele não tem o apelo semi-pista tipo o que ele tinha ele parece que é um carro para vender ele não é um carro semi-pista lançaram por causa de um ronco por causa cabe um carrinho ali no mercado e lançaram a GTO principalmente nesse nome quando eu vi que lançaram a F12 eu falei olha mexeram na proporção o carro ficou bem menor que a GTB ou a GTO que seja aí eu já gostei falei caramba o semi-pista desse carro vai ser animal proporção de maranela vai ser fudido esse carro quando eu vi a F12 CDF não gostei muito do design porque exatamente os caras apelam mas assim eu acho que esse carro tem tudo ainda roda traseira estressante eu falei nossa senhora a tecnologia do como é que chama o side slip control que é nesse caso é a terceira que é a roda traseira estressante cara achei fudido eu falei nossa esse é o carro só que eu queria ver ele comparando com outros carros fortes em circuito eu ainda não vi isso não vi vídeo ainda mas eu levo muito mais fé na TDF por exemplo se você for colocar uma 458 Speciale e uma 599 GT8 eu jogo minhas fichas muito mais fortes na 458 Speciale pra dar uma volta no circuito do que numa 599 GT8 entendeu acho que a GT8 ficou um produto muito pra vender é tipo do 911R um negócio pra vender sabe mas assim se você quer um carro de pista você procura outro na minha opinião eu acho assim terceira ou primeira aliás é a F12 TDF entendo perfeitamente o que o Henrique falou a 488 eu gostei muito da frente hoje eu acho carro do caralho tem uma puta vontade de andar e tenho certeza que vai ser uma das melhores Ferraris de todos os tempos então vamos ver tá vendendo bastante já tá vindo tanto GTB quanto Spyder tô curioso pra vir mais configurações e tô gostando do carro é isso aí o ronco do carro eu acho legal principalmente quando a gente já comentou isso quando a gente fez o primeiro vídeo da semana o Gustavo selecionou o vídeo da 488 Novitec que ficou do caralho aquele ronco inicialmente é o escape que eu colocaria e cara não colocaria o apelo visual acho muito feio os kit Novitec e visual mas o escape adorei e cara é isso aí então a minha escolha pra melhor carro vai ser F12 TDF mas eu entendo perfeitamente o Henrique assim porque a 488 tá chegando o V8 central tá do nível inacreditável velho eu acho insano assim é isso aí pra citar outros aí o Corny em primeiro colocou o 911R o Leone citou a LaFerrari Aperta aliás eu esperava que o Gustavo fosse colocar algo do tipo o Cadu em primeiro colocou o Panamera Turbo e o Renato também colocou como eu F12 TDF é isso aí alguém quer mudar? eu acho que LaFerrari Aperta seria empatado com a TDF pelo menos no meu caso gostaria também de ter colocado a 570S eu sei que é meio estranho dizer mas é porque é um carro com preço também um pouco mais acessível do que uma 650S do que uma 675LT e é um carro que pro preço dela acaba destrói qualquer outro carro que ela é concorrente entendeu? você prefere uma 570 do que uma 458? não nem fudendo não eu digo que pelo preço e desempenho é um puta carro mas eu prefiro a 458 prefiro a 488 não dá é um carro que por mais por tão bom que ele possa ser é um carro que eu não que eu não teria nossa 458 acho demais velho quando nossa quando eu dirigi quando eu andei quando eu vi o carro puto eu achei demais em que não gosto mas acho sensacional velho 458 458 é forte? eu acho que eu acho que é um carro que dinamicamente deve ser do caralho é que o visual simplesmente não me convence e não me convence de uma maneira que eu vou falar aqui eu vou ser crucificado eu sei mas não me convence de uma maneira que assim eu tava um domingo num posto que tava aquela 458 cinza sim e a GT3 991 aquela com roda BBS eu olhei pros dois e falei eu prefiro a GT3 nossa traidor desgraçado calma calma peraí peraí que eu vou terminar aí depois eu olhei mais pra direita tinha uma Rosso Corsa e falei acho que eu vou na 458 nossa não Dridio Silverstone é a coisa mais perfeita que tem é que aquela Dridio Silverstone tem interior cinza e vermelho né meio estranho não é essa Henrique é essa então foi foda Dridio Silverstone é algo fora do mundo eu prefiro um sem pensado às vezes o Dridio Silverstone do que qualquer é eu também qualquer outra cor ou tão bem diferente de vermelho tipo a Rubino Michaelisato eu gosto aquela cor meio vinho acho muito bonito Fuoco Fuoco também Fuoco também F1 a 458 tipo cara ela é uma é tipo uma 599 GTB tem o conforto de uma GTB e tem torque de V12 o negócio é inacreditável como tem força essa a 458 Itália então vou ficar que eu me apaixonei assim eu lembro quando eu vi os testes do do Top Gear do Jeremy comparando e é cara exatamente aquilo que ele fala da 458 referente a 430 tipo nossa você não consegue olhar mais uma 430 depois quando você olha na 458 é absurdo desse nível eu não sei se uma especialia para uma escuderia chega a isso mas da Itália para a 430 normal com certeza é um negócio inacreditável beleza então é isso aí acho que ficou mais curto o Matheus não está aqui também para encher o saco de Singer provavelmente ele vai colocar um modelo de Singer que lançou tipo ele vai inventar tipo lançou o 911X é o novo Singer do jeito que ele é mas como ele não está aqui ainda bem que ele não está ainda bem que a gente não vai conseguir gravar mais essa pauta mesmo que ele queira você fica capaz de ir no próximo Grand Tour ele querer falar nossa não mas ele vai falar muito porque é o seguinte ele queria gravar mas ele falou que não estava se sentindo preparado eu falei ah lá vem as frescuras do Matheus ele falou não que eu estou com uma revista Evo já vou xingar ele aqui aí estou com uma revista Evo que eu queria ler antes aí depois eu assisti o livro da Evo que é os melhores de 2016 eu falei ah vai se fuder Matheus não tem essa né então por isso que ele não está aqui é exatamente aí ele falou então me sinto preparado eu não sou a favor de gravar hoje o Matheus já fez as frescuras dele né Gustavo não vamos ler o negócio dos comentários deixa para o próximo que a gente já leu o Grand Tour porque o Grand Tour que a gente vai falar já vai ser vários episódios né e a gente deve gravar também um de especial da Platinum né tipo só contando algumas histórias posso entrar mais detalhes ou se algum de vocês tiver alguma coisa para perguntar vocês perguntam lá eu vou responder o Matheus deve participar também ou quem estiver vendo aí ouvindo o próximo que a gente vai gravar não sei se vai ser o da Platinum mas provavelmente vai ser o dos próximos provavelmente sim quiser fazer pergunta ou que conte mais algumas coisas específicas assim sobre a época da Platinum eu conto que aí eu dou mais detalhes né se a gente falou alguma coisa em alguma parte que ficou meio acabou meio por cima ou queria saber mais detalhes se tiver mais detalhes eu conto beleza vamos fazer um spoiler alert aqui William é aquele dia que você tomou banho de mangueira na Platinum estava gelada a água filho da puta do Eduardo Júnior do Motor Grid foi da GTA filho da puta porque foi assim deixa eu contar essa história ele estava no fundo da loja tinha acabado de chegar a GTA Cinza aí ele falou alguma coisa tipo vim ver o negócio aqui beleza o tonto lá foi olhar né e eu estava tipo a gente estava no fundo da loja na ponta assim aí quando eu cheguei perto do carro estava com a porta aberta ele puxou a mangueira e me molhou inteiro filho da puta nossa eu fiquei um putaço e era porque eles estavam lavando a GTA né a gente deu um eles estavam lavando eu passei para a gente descecar depois mas filho da puta mas foi legal assim aquele dia porque tipo a versão semipista da 599 a primeira do Brasil chegou antes que o do grupo VItalia e a gente meio que já sabia todo o carro entrei no carro a gente mexeu no carro foi do caralho né foi isso aí a cor perfeita a versão europeia o futuro carro você cuidou bem dele animal aquele carro na minha opinião é a GTA mais bonita do Brasil mais que a branca tá mais que a branca ah não isso é mesmo então é isso aí acabou por aqui ficou mais curto a gente se vê no próximo episódio do NBcast se você tiver sugestão de pauta comente aí ou manda lá nbcast arroba exclusivos no Brasil ponto com beleza então um abraço até o próximo NBcast e o próximo vídeo do NB valeu falou pessoal tchau 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 tchau